O Raider da Patrulha Canina vai empurrar o Hulk do prédio no GTA V Pessoal, por favor, se inscreve no meu canal porque só tem vídeo super legal aqui E eu tenho certeza que vocês vão adorar todos eles Parece que nessa aventura o Raider vai fazer várias trollagens com o nosso inimigo Hulk Porque ele roubou o meu quadriciclo Então, vamos atrás dele Aaaaaah! Eita brilha! Olha isso, galera! O Raider, ele parece que tá meio maluco Inclusive, ele tá indo em direção ao Hulk que tá na beira do prédio Não, Raider, não faz isso, Raider! Coitado do Hulk, não! Ai, caraca! Meu Deus! Receba! Os dois caíram do prédio e é isso que vai acontecer nessa doideira de hoje Aí, Hulk! Bem feito, seu marginal! Isso que dá pra ficar roubando o quadriciclo dos outros! Cala a boca! Você, Raider, não pode fazer isso comigo só porque eu peguei o seu quadriciclo e vou pegar de novo! Agora tá tudo explicado! Olha isso! É ladrão! Toma! Vai, Raider, bate nele! Nossa! Droga! O Hulk está bom! Ai, galera! Mas que porcaria! Olha só, já vai deixando o seu joinha, por favor! E me ajuda a realizar o meu maior sonho Que é de ter o maior canal de GTA V do mundo! Beleza? E para ver várias formas de trollar o Hulk e jogar ele no prédio hoje! Olha! Eu acabei de encontrar o Hulk com o meu quadriciclo! E eu quero muito trollar ele! Vamos ver o que ele vai fazer! Olha lá! Olha! Galera! Esse Hulk é um... Opa! Derrubou o quadriciclo do Raider! E parece que agora ele vai subir essa super guindasta! O que subir para encontrar a namorada? O Raider teve uma ideia! Eu acho que ele está indo no quadriciclo! Vamos ver se ele consegue ligar o quadriciclo! Oh! Esse quadriciclo está trancado! Tá! Já que ele não consegue pegar o quadriciclo Ele vai atrás do Hulk para tentar jogar ele de cima desse guindaste! E isso vai ser muito da hora! Bora ver o que vai acontecer! Ah! Hulk é mara a sua vista! Hulk é adorar contar carros aqui de cima! Ah! Ele vai adorar a vista que ele vai ter quando ele der de cara no asfalto! Hulk é adorar ficar aqui! Um carro e um caminhão! Aí Hulk! Toma essa! Opa! Uhul! Bem feito, Hulkzão! Agora, bora continuar seguindo esse marginal! Porque a gente não pode deixar esse barato! Ele roubou o quadriciclo do Raider! Tá maluco? Nunca que eu vou deixar roubarem o meu quadriciclo! Pera! Eu nem tenho! Olha que loucura! Parece que o Hulk acabou de conseguir um emprego na obra da ponte da cidade! Olha isso! Mas o que vocês não sabem, galera! É que nessa ponte tem uma falha! Ali atrás, olha só! Olha bem ali! Ali, ó! Tem uma falha! A gente só tem que esperar ele chegar na beirinha pra eu poder jogar ele lá de cima com esse taco de beisebol! E pei! Toma, Hulk! É isso que ele vai tomar! Ele não pode me ver aqui! Hulk cansar! Muito trabalho com brindadeira! Hulk tomar um ar e contar carros lá embaixo! O Hulk fica contando carros! Ele sempre faz a mesma coisa! Ele é muito burrão! Devolve meu quadriciclo infeliz! Ai, caraca! Eu não me canso de trollar esse Hulk! Ai, que loucura! Ah, olha lá! Já tô preparado pra próxima trollagem! O Hulk vai entrar nesse helicóptero! Mas peraí! Eu nem sabia que o Hulk sabia pilotar helicóptero! Só naves! Pronto! Hulk trabalhar no jornal da cidade! Vou fazer cobertura da praia! Ah, ele vai trabalhar no jornal! Mas ele não esperava que eu tivesse o helicóptero da Sky! Eu vou entrar nesse helicóptero! E aqui dentro tem um lança-míssel super poderoso! E a gente vai poder explodir o helicóptero do Hulk! Mas vamos seguir ele um pouquinho pra descobrir qual vai ser o lugar mais alto que ele vai! Porque quanto maior ele for, maior vai ser a queda! Pronto! O Hulk tem que pegar a captura dos iates da cidade! Oh, ele quer pegar os iates! Olha, ele tá subindo muito alto, galera! Meu Deus! Tá, eu acho que já dá pra gente explodir! Três, dois, um! Toma aí, Hulk! Opa! Eita! Errei! Tem que acertar! Eu quero três mil pés! Vai, 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 vai! Mais uma trollagem bem incendida do nosso amigo Ryder! Receba! Ah, beleza! Tá, eu vou parar aqui no morro e eu vou estacionar esse helicóptero em cima de alguma casinha da favela! Aqui, aqui, aqui! Ótimo! Estacionei perfeitamente! Agora a gente tem que procurar o Hulk! Porque o Hulk, ele tá morando por aqui! Ai, caramba! Pra quem não sabe, realmente o Hulk, na história da Marvel, tem uma época da vida dele que ele mora numa favela no Rio de Janeiro! Isso é muito legal! Né? Aqui no Brasil, ele mora na história mesmo aqui no Brasil! Isso é uma curiosidade aí! Tá! Agora, olha! Ele tá bem ali, ó! Estou escondido de todo perigo na favela! Haha! Ué! Entendi nada! Tá! Vou fazer o seguinte! Eu vou... Pera aí! Eu vou ter que armar uma forma de ir atrás dele! Hum, tá! Bom, eu vou até lá andando mesmo! Não vai ter jeito! Ai! Ah! Olha! Cheguei! Cheguei atrás dele! Tá! Vou pegar aí! Oxi! Ele desceu! Ele desceu o caminho! Pronto! Hulk, analisar mais de perto o complexo! Tom! Nossa! Olha! O Hulk tá trabalhando... No movimento! Ah! Sai dessa, Hulk! Além de ladrão de quadriciclos, você ainda é criminoso! E fica vendendo todinho! Ah! Toma essa! Opa! Yes! É isso aí! Agora vamos pra próxima! Uhul! Galera, parece que o Hulk fez uma coisa que ninguém esperava! Ele acabou vindo pro Monte Chilled! Ele tá na beirinha da antena! Ele gosta de ficar em lugares beirinha, né? E ele já sabe que a gente tá atrás dele e que a gente tá trolando ele! Ele poderia ser inteligente! Não ficar na beira dos lugares! Mas ele prefere ser burro! Então, eu acho que ele merece cair! Vamos ver aqui! O Ryder já tá indo na direção dele! Ah! Pequeno! Aê, Hulk! Toma essa! Ah! Mal você esperava que eu tinha paraquedas! Não! Ele tem paraquedas! Eu vou ter que ir atrás dele! Eu vou te pegar, seu safado! Uhul! Uhul! Nossa! Galera, é uma perseguição de paraquedas! Que eletrizante! Ai, volta aqui! Uhul! Nunca! Vou confundir ele! Calma! Vou confundir ele aqui! Não, não, não! Ah! 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 Segundo paraquedas! Nossa! Ele tem outro! Que eletrizante! Uhul! Toma essa, Hulk! Não, não, não! Não, não! Aqui! Nossa! Não, não, não! Cadê ele? Ele tá lá embaixo já! Tá! Calma aí! Uhul! Vamos! Temos que atirar nele aqui! Cura, cura! Yes! Yes! Mais uma trollagem muito bem sucedida com o nosso amigo Hulk! E agora, para finalizar, a gente vai ter que recuperar o quadriciclo do Ryder! Olha que doideira! Psh! Psh! A gente tem que ficar quietinho! O Hulk tá bem ali! E a chave do quadriciclo tá no bolso dele! Psh! A gente vai ter que dar uma de Hulk e roubá-lo! Uhul! Hulk tomar sol aqui! Ficar mais verde escuro! Ele tá tomando sol! Eu vou roubar a chave do bolso dele! E atropelar ele! Aqui, ó! Psh! Peguei! 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 Aqui! Legal! Tomar cuidado pra não cair com esse quadriciclo! Opa! Calma aí! Calma aí! Aqui! Legal! Tá! Agora eu vou atropelar esse safado! Ai! Droga! 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 Tá! Beleza! Agora eu já voltei aqui! Ele tá bem ali! Aí, Hulk! Hã? Pra finalizar! Quadriciclo de alça! Uhul! Yes! Agora eu tô com o meu quadriciclo e me vinguei do Hulk, jogando ele dos prédios!